Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis. Mas se existe uma certeza, é a parceria do Cicred. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Obrigado.